Oi, vocês lembram de mim? Eu sou a Heloísa, professora de Libras do CRAED. Então, hoje nós vamos aprender mais o que? Libras. Libras. Se você encontrar com um surdo, como que você vai fazer pra se comunicar com ele em qualquer lugar que seja? Um exemplo, vocês encontram com uma pessoa na rua. Bom dia, bom dia, vocês se comunicam, não é? Então, agora eu vou mostrar como se faz isso em Libras. Vamos aprender? Libras, bora? Veja, saudações e cumprimentos. Perceba a imagem. É importante saudar as pessoas, não é? Importante. Então, um oi, um não é? Legal. Olha, oi, oi, tudo bem? Tudo bom? Perceba, a comunicação começou. Olha essa imagem, as pessoas andando, se encontram, passando. Ei, oi, tudo bom? E vão embora. Olha agora a configuração de mão. Bom dia. Aprendam comigo. Bom dia. Boa tarde. De novo, gente. Boa tarde. Boa noite. Vamos fazer? Boa noite. Agora, o sinal do seu nome. Ou simplesmente o nome. Não tem problema, é só perguntar, qual é o seu nome? A pessoa vai responder, meu nome? Eloísa. Olha os exemplos. Usando a datilologia dos nomes. Olha, qual o seu nome? Simone. O nome dela é Simone. É importante isso, olha. Visualizar. Importante manter a atenção. Não pode dispersar com outras coisas. Perceba que ela está fazendo a datilologia. Você aprendeu o meu nome? Aprendeu? Aí, a pessoa vai fazer a datilologia do nome. Olha o exemplo, olha. José. O nome do homem é José. Veja, perguntando, qual o seu nome? O meu nome é importante essa expressão também, olha. A configuração de mão vira e também a expressão facial para responder. Olha o exemplo, o nome desse homem ali é José. Datilologia é importante. Precisa da datilologia para comunicação. Por exemplo, a pessoa fica gritando, não precisa disso não. O meu sinal é esse, Eloísa. Sabe, aquela menina baixinha que usa óculos. Ah, sei, o sinal dela é esse, é Eloísa. Por quê? É o sinal do surdo próprio dele. Agora eu vou explicar números em libras. Vamos aprender quantidades, números. Isso é importante. Perceba, olha, cardinais. Em libras, o que é isso, gente? São números, presta atenção. Olha a configuração de mão. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Viu? Percebeu? Conseguiu entender? Vamos usar exemplos agora, em frases também. Um exemplo, se eu for numa loja comprar calça ou um sapato. Um exemplo, como que eu faço? Qual que é o meu número? Qual o número que eu visto? Porque eu vou chegar na loja, eu vou ver, nossa, que roupa linda, que calça maravilhosa. Eu quero, quanto custa? A moça vai me perguntar qual o seu número, eu vou ter que falar. Exemplo, 42. A moça vai procurar, eu vou vestir. Vai servir? Tá bonita? A moça chega e, ixi, tá apertado. Não serviu, não. O número é maior. Ó, 44. Bem maior, né? Falei errado. Tá bom, tô gorda. Não, brincadeira, tô magra. Outro exemplo. As casas, tem números, tem placas de identificação usando números, certo? Você sabe quais são? Na sua também tem. Um exemplo. 550, o número de uma casa. E a outra casa? 162. Outro exemplo. A sua casa tem número? Tem. A minha também tem. 555. Entendeu? E vocês? E você? Qual a sua casa? O número dela? Ah, tem um número? Me pergunte o meu. Eu vou responder. Na minha casa tem. 110. Outro exemplo. São os telefones. Telefone ou celular. Tem números também. Qual que é o número do seu? O meu número. Celular. 999. 45, 05. Viu? E o seu? Qual que é o seu número? Tente fazer em casa. 999. 0, 0. 5, 5. Agora nós vamos mudar de grupo de números. Vamos fazer os ordinais. Vamos fazer os ordinais. Em libras também. Tem diferença dos cardinais. não é igual. Você vai perceber agora. Configuração de mão muda. É diferente. Presta atenção. Vou te mostrar. Olha. Agora tem movimentos. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Até o 9º. Até o 9º tem movimento. Percebeu? Depois muda. Volta ao normal sem usar o movimento. 10º, 11º, 12º, 13º e por aí em diante. Vamos ver exemplos em frases agora. Primeiro exemplo. Olha o sinal dessa gravura. Prédio. Eu vou trabalhar. Certo? Qual andar eu trabalho? Terceiro. Percebeu a configuração? Estou subindo os andares. Terceiro andar onde eu trabalho. Outro exemplo. A pessoa trabalha onde? Qual andar desse prédio? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Quinto andar. Vamos para outro exemplo agora. Veja. A corrida de carro. Ele ganhou em primeiro lugar. Ganhou o troféu. Quem era o motorista? O nome dele você conhece. Olha. Ayrton Senna. Já morreu há muito tempo. Ele ganhou. Primeiro lugar. Troféu. Olha só. Primeiro lugar, viu? Troféu. Mais um exemplo. Veja só. Fila. Um exemplo. Uma fila grande. Quem está lá na frente é o primeiro. Vamos supor que seja no banco. A pessoa chega e já quer pular lá na frente. Uma fila enorme. Aí pula para frente. É lógico que quem está lá na frente não vai deixar. Porque ele é o primeiro. É direito dele. Volta lá para trás. A pessoa vai voltar lá para o final da fila. Entendeu? Entendeu? Agora nós vamos ver quantidades. Quantidades. Ele é diferente. Tivemos três grupos hoje. Ó, cardinais. Ordinais. E agora, quantidade. Quantidade. Viu só? Em libras também. O que é que é quantidades? Perceba. Configuração de mão muda. Um, dois, três, quatro. Até quatro eu mudei. Do cinco em diante eu volto à configuração de antes. Cinco, seis, sete, oito, nove, dez. E por aí em diante. Veja a imagem. Preste atenção. Quantas pessoas tem ali? Olha, vamos contar. Quantas pessoas tem? Cinco pessoas. Certinho. Agora a letra B. E os balões? Preste atenção. Quantos balões? Pode olhar. Quantos tem? Três. Agora a letra C. Quantos globos? Quantos tem? Dois. Presta atenção na configuração de mão. Quantidade. Dois pra cima. Se virar, vira número. Já não vale mais. As bandeiras coloridas, quantas tem? Oito. Isso aí. Certinho, viu? Veja. Copos de suco. Quantos tem ali? Dois. Eu só? E quantas bolas? Sete bolas. Isso aí. Quantas canetas? Duas? Não, só uma. Não se esqueçam. Se inscrevam no nosso canal do YouTube e acessem a plataforma da SMEDGV. É só apontar o celular para essa imagem que aparece do lado. Se inscrevam também no YouTube, hein? SMEDGV. Se inscrevam também no YouTube e acessem o celular para 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 o celular. Obrigado.